Vasculhei algum material meu sobre o assunto na internet, mas nada específico, portanto resolvi escrever Caio, minha esposa me evita na cama, é um marido preterido, ficamos semanas a fio sem sexo, ele a fio e ela não quer, não estou mais aguentando essa situação, ela me trata como se eu fosse um doente, Ah é? Não, você não pode não, não pode fazer esse esforço, que é isso. Será que é assim? Não sei né? Deve ser. Não, não pode, é muito tesão, calma, vai fazer mal seu coração. Muita caloria para você. Não, não pode, eu também não posso receber tanta proteína assim. Isso. É muita proteína que você quer jogar em mim e eu não estou podendo, então eu estou fazendo umas dietas aí. Eu não sei como é que ela faz né? O cara se sente uma bosta. É ruim demais. Amo ela, mas ela parece querer um casamento de fraternidade somente. É. E ela gostaria desse casamento de fraternidade monógamo ou ela só quer fraternidade com você? Vamos saber. É. E tem assim um mister músculo gel que faz visitas íntimas. Será, Caio? Dá uma satisfação a ela. Não, não sei, pode, tudo indica que não seja o caso. Vamos ver. Só estou aqui fazendo uma ilação brincalhona. Muito comum estatisticamente falando. Uma ilação brincalhona, extremamente estatística. É. O mais incômodo, o mais incômodo e angustiante é que para ela a família é tudo. Uhum. E se um de seus familiares precisar morar em casa, ela diz que não hesitaria fazer qualquer um deles, trazer qualquer um deles para casa. Uhum. Na última semana veio um casal de amigos. Aqui em casa, aqui no Papo de Graça a gente já teve muitos casais assim. Muita mulher, especialmente, esse é um lau que dá mais em mulher, né, do que em homem. Uhum. Toda hora a gente vê algum marido se queixando aqui dessas esposas que são mais casadas com a família extensiva do que com o marido. E essa aí é tão pouco casada com ele, que não gosta de sexo com ele e já avisa. Que a casa dela é de todo mundo. E informa ele. Ele não tem nem um cem, ele não tem nem o que dizer nessa história. Não, não. Ele tá todo vendido, ainda é tratado como doente na cama. Isso. Mano, tem filho? Se não tiver filho, fica mais fácil só dizer bye bye planeta Terra, né? Pega o trem, né? Vai, pega o trem, vai pra passar, gada. Pode ser que você encontre uma coisa bonita por lá. É. E aí? Vamos? Vamos. Na última semana veio um casal de amigos dos pais dela, pra ficar uma semana aqui em casa. Amigos dos pais? Amigos dos pais. Olha onde chega. Casal. Por conta de um treinamento? Aqui e ali acontece agora. Quando isso se institucionaliza, não dá, né? Estamos sem sexo desde três dias antes deles chegarem. Ela já se travou preparando. Não, o pessoal tá chegando. Não pode fazer barulho. Aí começa o argumento do barulho. Três dias antes. Três dias antes, cara. É. Já tava preparando. Aí começa o argumento do barulho. Não pode fazer barulho. Não pode. Eles vão ouvir a cama fazer nheco-nheco. Olha, eles são velhos, prestam atenção em tudo. É, não fica bem. Não quero que saibam que a gente tá transando. Isso. Imagina só. Ele é casado com a Evita. É, Evita. Evita. Não chores, não. Ele tá... Ela evita ele o tempo todo. Ela evita ele, mas a música não é não chores por mim, argentino. Não, não. Não. Não gozes em mim, argentino. É, é sério. Ô, Peron. Ô, Peron. Esse Peron dançou. Ô, Peron. A Dinho, Peron. Já vai pra três dias que eles foram embora. E nada. Ou seja, uma semana dá três. Treze. Treze dias. Treze. Sete e três do antes, mas três depois. Se fosse amanhã sexto. Treze. Se é sexta treze. Sexta treze. Sim. Amanhã dele é sexta quatorze. Aham. Pois é. Ela é cínica, sabe, cara? Ela ficou nervosa. E ele gosta dela. Ele ama ela, né? Ele ficou nervosa. Ela é cínica. Ela é cínica. Ah. Fica de carinho comigo pela manhã. Mas quando chega em casa à noite, só fala de trabalho e me evita o tempo todo. Então ele tem que comer ela cedo. É, comer ela de manhã. Olha, eu não tô me sentindo bem na janta. Eu tô sentindo fome no café da manhã. Exatamente. Faz ovo mexido com ela, meu querido. Sim, meu amor. O problema é que ela só vai fazer isso um dia. Aí ele vai pegar a bicha. Aí no dia seguinte ela acorda e diz assim, tudo bem? Hoje eu não tô legal. Hoje eu já não tô bem de manhã. É, hoje eu tô passando mal. E olha, você não pode, hein? Se a pressão anda alta, ela vai começar a enfermizá-lo. Pra ele não ter a ousadia de dizer, vou te pegar. Ai, ai, ai. Eu não sei por que casam, né? Eu não sei por que, cara. Casar contra quem, né? É. Aí o cara interrompe aqui a conversa. O cara diz assim, ah, infelizmente esse é o meu caso, Caio. Meu cunhado já chegou a morar aqui em casa seis meses. Ai! E houve também celibato sexual enquanto o cunhado morava lá? Pois é. Ai, meu Deus. Tem muita mulher assim que leva até, convida parentes pra ele morar, porque enquanto eles estão lá, elas não têm que dar. Não gostam do babado, não deviam casar, não é honesto. Com o companheiro. Nem a companheira, nem o homem que faz isso com a mulher, nem a mulher com o homem. Quando se casa, a gente fez um pacto de fucking each other. Fuck o quê? Fucking each other, um ao outro. Isso. Yeah. Yeah. Praticamente o pastor tinha que dizer, você promete transar com ela e você com ele? É. Tinha que ser. Porque está na base de porquê que um homem deixa pai e mãe se une a sua mulher. O livro de Gênesis diz, é pra se tornarem uma foca em carne. Uma foca em carne. É. Uma foca em carne. Pelo amor de Deus. Somos uma foca em carne. É. Aí fica essa coisa de platônico e tal. Não precisa. A gente pode ter mil esposas assim. Esposas sem transas. São amigas queridas. Esse pessoal que casa com tantos de mulher lá, Caio, deve ser assim, né? Porque ele não pega todo mundo. Esses árabes aí. Esses caras. Ah, rapaz, não entre nessa não. Não entre nessa não. Eles fazem uma vida. Tem mais mulher em Arém dando com regularidade do que senhorinhas monógamas em casa com maridos que pegam menos. Até porque um cara que diz, eu quero quatro, eu quero cinco, gosta tanto do babado, que tá nessa de variar mesmo. E olha, a maioria desses, no mundo árabe, toda vez que viajam, ainda são os que pegam mulher pra caramba, contratam escort girls árabes, que lá no país dele tem dinheiro suficiente pra viver uma relação polígama. Quando viaja pra Europa, Estados Unidos, Brasil, qualquer lugar, e as meninas de programa sabem como o árabe chega já botando dinheiro e querendo todo dia uma nova. É uma cultura muito mais do deserto. São mais calhinhas. De cavalo. É de cavalo. De cavalo, meu. Meu Deus. Deus me livre de um árabe sedento, correndo atrás de mim. De ti, né? Que tem aqueles dois árabes que eu já falei aqui no Papo de Graça há muito tempo. Você lembra, Caio? Lembro. Lá, daquela cidade Petra, né? Petra. É, que são dois caras lá que a gente tem que correr dele, que é duas tribos árabes. Isso, isso. É os Volim Rabar e os Jalim Rabem. E Jalim Rabem. É, os Volim Rabar dá tempo pra você correr. É, os Jalim Rabem. Os Jalim Rabem quando você vir pra frente. Não, eles já traumatizaram você. Já acabou. É. Nem na delegacia você se salva. Não. Aí ele fala assim, Caio, recorro à pornografia e isso tem sido algo frequente. Aham. Ficar pornografizando a vida. O cara tá casado, não transa com a mulher e vai ficar passando pornografia se masturbando. Aí vai assistir o negócio. O bando de mulher e beijando mulher, uns negões comendo a mulher lá, trazendo uns pintões caídos assim, esticados que os urologistas me dizem o que que os caras põem pra ficar aquela coisa ali com vontade ou sem vontade. E aí é uma palhaçada que não tem tal. Pois então, eu tô cansado disso. Por que que não divorcia e casa com uma pessoa que goste? Se vocês têm idade ainda, se não é uma coisa problematizante, porque o cara que diz que gosta da mulher, mas diz que ela é cínica, sinceramente, eu não sei o quanto eu conseguiria ficar gostando da minha mulher se eu pensasse que ela é cínica. Mas você que sabe, né, meu amigo? Vamos lá, vamos terminar. Vamos terminar, Cão. Pois então, eu tô cansado disso. Aí ele faz uma pergunta. O que você faria? Eu já tinha pulado fora há muito tempo. É, ele fala assim, ó, temos um plano de migrar para um país frio. Pra quê? Mas penso nisso e me assusta às vezes. Pra quê? Me ajude, Caio, por favor. Eu, sinceramente, tá perguntando a mim o que que eu faria. O que que você faria, Cão? Já tinha pulado fora há muito tempo. Não tem nenhuma vocação pra ser tratado assim. Nem pra estar numa relação onde a minha mulher não me preveniu que não gostava de transar e depois vem me impondo a regra de que a nossa relação é de um... de uma conjugalidade apenas fraterna. E ainda mais, você tá querendo mudar pra um lugar frio pra quê? Pra fugir da família dela? Não vai adiantar. Eles vão visitar vocês lá na Escandinávia. Na Escandinávia. A solidão vai ser profunda. Eu, meu amigo, eu sou mais simples que vocês. Eu não tenho os medos que vocês têm. Nem raciocino em zigue-zague como vocês. Pra mim, o caminho mais simples e mais rápido entre dois pontos é uma linha reta, não é um labirinto. Então, na minha vida toda, eu decidi as coisas com o máximo de lógica simples. É como eu cuido de tudo. De toda a minha vida. Vejo. Promove vida? É. Acontece. Se não promove vida, eu não quero. Tem a ver com algo que planifica a gente? Amém. Se for algo que vai me esvaziar e esvaziar o outro, gerar no coração todos os sentimentos que ninguém casa pra ter, de tão ruins que são, então não vale a pena ficar casado? Agora, em momento algum você falou das criaturinhas de um casamento que frequentemente existem, que são filhos, né? Normalmente é o que mais me preocupa. É ver o que se está fazendo com as crianças, o que as crianças estão sentindo e como é que se vai tratar delas. Vem e vê TV. O canal é você. Vem e vê TV.